Olá, fashionistas! Hoje eu estou aqui para falar de relacionamentos. Como eu falei nos últimos vídeos de relacionamento abusivo, eu vou começar a falar de relacionamentos em geral para as pessoas que estão em relacionamentos ou, enfim, querem saber sobre esse assunto, que estavam me pedindo sobre outras coisas, né? Então hoje eu vou falar para você ficar com uma pessoa que goste de você como você é. Pelo seguinte, eu vejo por aí, de todas as idades, pessoas simplesmente ficando com pessoas e fingindo ser outras pessoas, entendeu? As pessoas mudam e fingem que são outras pessoas para aquela pessoa que ela está interessada gostar dela. Tipo, uma hora ela vai ficar infeliz porque ela não está sendo ela mesma, ou a pessoa vai descobrir e não vai mais gostar dela. Então, por quê? E uma hora você vai achar alguém que você goste, que goste de você exatamente como você é. Eu vou contar aqui uma história, né? Quando eu era adolescente, eu tive bastante problema em relação a isso, porque eu sempre fui assim loica, doida e agitada e nunca fui tipo princesinha, mimimi, nunca fiz mimimi. E sempre fui, quero isso, tenho isso, quero aquilo, papum, entendeu? E aí realmente eu conseguia a maioria dos caras que eu queria, a maioria, né? Ninguém nunca consegue, todo mundo quer. Mas eu nunca, normalmente, namorava com os caras que eu realmente queria. Ou eu namorava com eles e os caras me largavam por meninas que eram o feitio princesinha. Ah, ela é indefesa, ah, oh meu Deus, preciso defendê-la. Ninguém precisa me defender, sou mulher século XXI, sou forte, dependente. Pra que eu ganho, eu preciso de homem pra me defender? Pelo amor de Deus. E não, essas mulheres ficavam, ah, eu sou melhor, eu sou indefesa. E a maioria não era realmente assim, tipo. Acho que se você realmente faz esse estilo princesinha, ok. Ok, justo, faz aí, acha o cara que gosta de mulher assim e sejam felizes para sempre. Mas eu não sou assim e a maioria das mulheres se faziam assim. E eu ficava extremamente irritada, eu não me passava por isso e acabava perdendo, eu ficava chorando, oh meu Deus, quando acharei? E eu acabava ficando só amiga deles. E aí, eu lembro de um cara que falou pra mim assim, Bianca, você não é o tipo de garota de namorar, você é o tipo de garota de pegar ou ser amiga. Aquilo. E aí, eu fiquei mais velha, né? Enfim. E na verdade, quando eu fui ficando mais velha, os caras foram voltando atrás. Porque eles viram que aquelas princesinhas, elas não eram aquelas princesinhas. Elas todas fingiam ser aquelas princesinhas. E elas não eram perfeitas, princesas da Disney, primeiro. É que eu acho que era o principal que tinha na cabeça deles, era que elas eram perfeitas. E todo mundo tem defeitos, né? E eles voltavam pra mim porque eu era extremamente sincera, ali na cara, meus defeitos, minhas qualidades, tudo ali, tipo, papapá, papapá. E eles voltavam querendo um relacionamento comigo. E aí, já era tarde demais, eu já tava aqui, ela já tinha teletransportado, né? E aí, até eu lhe encontrar o meu marido, né? Que ele gostou de mim exatamente do jeito que eu era. E ele ria de todas as minhas qualidades e os meus defeitos. E era tudo ali na cara dele. E ele acha tudo ótimo. E, obviamente, nem tudo é ótimo, né? Mas, enfim, tudo ficou ótimo. E ele é exatamente tudo que eu queria. E, enfim, estamos juntos aí até agora. Espero que feliz esperança aí, mas nunca se sabe, né? Mas, enfim, então, assim, você tem que achar alguém que goste de você. Então, assim, eu sou do jeito que eu sou. Fui à procura, doeu muito ali ter ouvido aquilo. Foi um tempo aí de até achar essa pessoa. Mas eu achei. Então, você também vai achar. Não adianta você tentar ser outra pessoa. Que vai acontecer que nem essas princesinhas. Uma hora, eles vão achar, vão ver, vão ver que você não é aquilo. E aí, eles vão trocar. E, de repente, se você tivesse mostrado quem você realmente era, eles, de repente, iam ficar com você, pra sempre ou não. Enfim, ia ficar com você com mais tempo. Porque você já ia mostrar quem você é. E, enfim, então, fique com pessoas mostrando quem você é. Não finja que é outra pessoa. Porque isso não leva a nada. Tá bom? Hoje eu tô com a camisa da Cabide Mix. Que é uma loja maravilhosa que eu conheci. Tem umas blusas super legais. Eu vou postar uma foto da eu aqui agora. Vestindo a camisa pra vocês verem melhor. A loja é muito legal mesmo. Tem várias blusas mega personalizadas, mega exclusivas. Dá uma olhadinha lá. Tá bom? Então, beijo, gente. Também me segue aí no Facebook e no Instagram como Bianca Conturci. E no Snapchat como BiaSBC. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você gostou. E dá um joinha aqui embaixo. Beijo. Tchau.